Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 12 de maio de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Mitri. Na verdade, mais uma atualização pessoal, especificamente em relação à data de pagamento. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhem também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quero Dividendos, nos mandem mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Nossa empresa de hoje, setor de construção civil, é a empresa Mitri, que tem mais de 50 anos de atuação no mercado de incorporação e construção civil. Com a entrada de Fabrício Mitri como CEO em 2008, a companhia elevou seu nível de governança corporativa e adotou novas estratégias para ingressar em um alto e sustentável ciclo de crescimento. Atua em todas as regiões da cidade de São Paulo com foco naquelas com maior potencial de crescimento, alta demanda e menor competição. Duas linhas de produtos distintas, uma é focada no público de média renda, representada pela linha Raízes, e outra é voltada para o público de média alta renda, representada pela linha Raus Mitri. Em 2020, início das negociações da Mitri no segmento Novo Mercado da B3. Status Invest, cotação de fechamento de ontem, dia 11 de maio, R$ 11,03, mínima ano R$ 9,05, máxima R$ 17,04, 4,05% de dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula valorização de 15,38%. Dividendos no montante de R$ 47,2 milhões, R$ 44,00 por ação, ação de ticker MTRE3. Datacom, 5 de maio de 2021, que foi a data da AGO. Datax, 6 de maio de 2021. Temos vídeos anteriores no canal, inclusive antes da Datacom, que permitiu àqueles que tinham interesse fazer a entrada aí no papel. Pagamento era para o dia 29 de junho, pessoal. Foi antecipado em duas semanas. Essa é a novidade do aviso aos acionistas. Será o pagamento agora, na próxima sexta-feira, dia 14 de junho de 2021. Excelente notícia para os investidores aí da Mitri. E com a queda do papel, que estava na faixa dos R$ 12,00, agora com R$ 11,03, aumentou o dividend yield, que estava na faixa dos R$ 3,50, para um dividend yield pontual, um rendimento pontual de 4,05%. E mais informações sobre a empresa no ri.mitrihilt.com.br. Não temos histórico, empresa nova na B3, então não temos nossa tela de histórico de pagamento de proventos. Mas, você querendo saber mais informações sobre a empresa, pode nos acompanhar aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. Também se inscrever no RI da Mitri. É a área de relacionamento com investidores que, se cadastrando, recebe mensagens com informações atualizadas e consultas em geral, Dividendo BR, meus dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. E já deixe seu like, é fundamental para o crescimento do canal, nos estimulando sempre a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos um excelente quarta-feira. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.